Cifra é um sistema de notação musical usado para indicar, por meio de símbolos, gráficos ou letras, os acordes a serem executados por um instrumento musical, como uma guitarra ou um teclado, por exemplo. As cifras são utilizadas principalmente na música popular, acima das letras ou partituras de uma composição musical, indicando o acorde que deve ser tocado em conjunto com a melodia principal, ou ainda, para acompanhar o cantor. Este tipo de notação ou cifragem indica ao músico o acorde que ele deve executar. Bem, aqui a nossa introdução a respeito de cifra, e só para dar uma sintetizada nesse texto, o que é a cifra? A cifra é composta por letras, símbolos e números, mais para frente eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. E nós encontramos muito, muito a cifra sobre a letra das músicas, se você entra num site como Cifra Club, entre outros, então você vai ver a letra da música, e acima da letra você vai ver umas letras, mas normalmente elas estão em uma fonte maior ou de outra cor, para distinguir da letra da música, tá bom? Então você entrando num site desses, ou procurando música cifrada na internet, você vai poder ter uma ideia do que é cifra, ok? Vamos para o nosso próximo slide. A imagem abaixo mostra um exemplo de cifra sobre uma partitura. É utilizada uma cifra em forma de texto. No caso da cifra, é indicado apenas o símbolo do acorde, nesse caso, Lá maior. Como vocês podem ver abaixo, nós temos aqui o acorde escrito na partitura, tá? Então está todo o conjunto ali do acorde, e acima do acorde está escrito a letra que representa esse acorde. No caso aqui, desse acorde, que é Lá maior, é representado apenas pela letra A, ok? Vamos para o próximo. Quando indicadas através de símbolos gráficos, As cifras indicam as posições que os dedos devem formar sobre as cordas do instrumento ou teclas do teclado, para compor o acorde desejado. Neste caso, a notação é similar à tablatura, e só se aplica a instrumentos de corda e as partituras de teclado. Então, como vocês podem ver aqui abaixo, está escrito o mesmo exemplo da partitura no slide anterior. Então, aqui nós temos um acorde de Lá maior, já nesse desenho do teclado, e a letra A, que indica a nota, o símbolo da nota, que é Lá maior, tá bom? Então, a cifra é A, ok? A forma mais comum das cifras, no entanto, utiliza letras, números e símbolos musicais para indicar a nota fundamental do acorde e sua estrutura. Indicando se ele é maior, menor ou suspenso. Ou uso de intervalos adicionais como quartas, sextas, sétimas e nonas. Ou a inversão do acorde. Um músico experiente é capaz de reconhecer as estruturas indicadas pelas cifras e reproduzir imediatamente o som do acorde indicado. Bem, aqui, então, é a continuação do que eu já havia falado antes, né? Então, nós temos a letra, tá? Que já já vou mostrar um gráfico aqui, para vocês poderem ir decorando. Cada letra que indica uma nota musical ou um acorde. E também temos números que indicam o quê? Adição de outras notas dentro da escala. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma quarta, por exemplo. Você vai ter que contar o número de notas. Então, imagina assim, você vai ver um Dó, Sus, 4. Já já vou mostrar mais para frente uma tabela sobre isso. Esse Dó, Sus, 4, ele tem a adição de uma quarta. Então, o que vai contar? Você vai contar como se a escala fosse números. Então, Dó, 1, Ré, 2, Mi, 3, Fá, 4. Então, o Dó, Sus, 4, ele vai ter acrescentada a nota Fá no acorde. E assim por diante. Se fosse décima primeira, você iria contar Dó, 1, Ré, 2, Mi, 3, Fá, 4, Sol, 5, Lá, 6, Si, 7. Olha que interessante. Dó, 8, Ré, 9, Mi, 10, Fá, 11. Então, aí por diante, você vai contando para chegar nos números. Ok? A forma mais comum das cifras, no entanto, utiliza letras, números. E a nota fundamental é definida pelo sistema de notação alfabética em que o nome de cada nota musical corresponde a uma letra de A a G, com sustenidos ou bemóis, quando necessário. O que acontece? Aqui, eu fiz questão de colocar o sustenido, o símbolo do sustenido, que é o jogo da velha. E esse B menor, ele representa o bemol. E muita gente me pergunta, ah, mas o que é sustenido, o que é bemol? Sustenido é a nota meio tom acima. Então, um exemplo que eu posso te dar é o seguinte. Você pega o Dó, a primeira nota do teclado, é uma tecla branca. Acima dele tem uma tecla preta. Então, assim, esse intervalo entre esta tecla branca e a próxima tecla preta é chamado de meio tom. Então, se eu estou em Dó e eu acrescento um sustenido nesse Dó, ele vai ficar Dó sustenido. Então, eu vou para a tecla preta. Ok? Continuando mais meio tom, eu tenho outra tecla branca, que é o Ré. Se eu colocar um bemol, eu acrescento, na verdade, eu tiro o meio tom, eu diminuo o meio tom. Então, eu volto para a tecla preta anterior. Ok? Só aqui para lembrar, gente, que não existe nota preta. Já foi comentado aí no YouTube. Então, assim, eu só quero aqui acrescentar que não existe nota preta. Então, por favor, quando eu ver vídeos lá, não vai falar, mas por que você não explicou as notas pretas? Não. São teclas pretas, tá bom? Então, lembre que essas teclas pretas, elas representam tanto sustenido quanto bemol. Ok? Então, como eu já falei, um exemplo. Você está em Dó. Se eu quero subir meio tom, eu acrescento um sustenido. Dó sustenido. Então, ele vai para a tecla preta à frente. Ok? Se eu estou em Ré e eu acrescento um bemol no Ré, fica Ré bemol, eu pego esse Ré que está na segunda tecla branca e volto ele para a tecla preta. Interessante que Dó sustenido ou Ré bemol são a mesma nota, tá bom? Isso é só para vocês saberem a título de curiosidade. Olhando aqui o desenho abaixo, está aqui em sequência o quê? O nome das notas, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Do lado direito, nós temos as letras que representam as notas, Lá, Si, Dó, Desculpa. O costume é tão grande de ler a cifra que eu olho o A e já vejo o Lá. Mas vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. E aí é interessante o seguinte. Alguém vai tentar me corrigir e vai falar que a cifra só representa acorde. Isso é um erro. Depois você procura os americanos falando o nome das notas. O americano não fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele vai falar para Dó, ele vai falar Si, de C. Para Si, ele vai falar Bi. Lá, Ei. Fá, F. Sol, Di. Então, eles falam as letras no lugar das notas. Então, você não vai ver vídeo americano, americano falando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mesmo que seja apenas para nota. Eles usam a cifra em todo instante. Ok? Então, aí no diagrama você vê a sequência. A cifra está Lá, A, Si, B, Dó, C, Ré, D, Mi, E, Fá, F, Sol, G. Ao lado direito das cifras, nós temos aqui a adição de sustenidos e do lado a adição de bemóis. Então, você vai ver aqui o seguinte, esse A com o jogo da velha ao lado é um Lá sustenido. Ok? Nós temos outro exemplo aqui, o C com o jogo da velha ao lado, mais abaixo, é Dó sustenido. Na coluna ao lado direito, nós temos aqui um A maiúsculo e um B minúsculo, que representa Lá bemol. Abaixo, B maiúsculo, B minúsculo, é um Si bemol. E aí por diante. Ok? Além do nome do acorde, sempre grafado em letra maiúscula, são acrescentados números ou outros símbolos para indicar a estrutura do acorde. As tabelas abaixo mostram as estruturas das cifras mais usuais. G7 seria Sol com sétima. Acorde com sétima ou sétima da dominante. Aqui estão as notas Sol, Si, Ré, Fá. G7, M maiúsculo ou GMAJ7. Acorde com sétima maior, da escala maior. O que seria esse MAJ7? Essa aqui é a forma de cifrar americana. Então, nós no Brasil falamos Sol com sétima maior, G7, M maiúsculo. E o americano fala de Major 7. Então, ele vai falar Sol com sétima maior ajustada, que seria a mesma coisa. Próxima cifra, G, M7 ou G menos 7. Acorde menor com sétima, que seria Sol menor com sétima. Temos aqui um G, M7 com B5. O que seria isso? Sol menor com sétima e quinta bemol. É um acorde meio diminuto. Temos Sol com sétima. Essa bolinha acima aqui representa também um diminuto. Então, você pode encontrar o G com essa bolinha, que parece um grau. Pode estar escrito Gdim, também de diminuto. Tá bom? As formas que estão grafadas aí para o diminuto. Temos um outro exemplo aqui, que é o G7 bemol 5, B5, né? Seria um Sol com sétima com quinta bemol. Ok? Outro exemplo, um acorde aumentado, Sol com sétima, G7 sustenido 5. Sol com sétima e quinta aumentada. Abaixo, Sol com sétima maior e quinta aumentada. E aí, eu já vou lendo direto. Sol menor com sétima maior. Sol com sexta, Sol menor com sexta. Ok? Uma vez que a cifra indica apenas a estrutura do acorde, a altura não é indicada. E a mesma cifra pode ser transportada a quantas oitavas acima ou abaixo forem necessárias. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma vez que está escrito a cifra lá, está um C sobre a letra da música, que representa a Dó. Ali, ele não está indicando em qual altura do teclado a nota está sendo feita. Se é um Dó central, se é um Dó mais agudo, se é um Dó mais grave. Isso aí fica a cargo do músico decidir onde tocar essas notas. Divisão e alguns exemplos de acordes. Aqui nós temos uma tabela que mostra aqui alguns exemplos de acorde. No caso de acorde, então, os maiores vão ser apenas a letra maiúscula sozinha. Então, um C sozinho, como mostra a tabela, ele indica Dó maior. O D sozinho, Ré maior, E, Mi maior, F, Fá maior, G, Sol maior, A, Lá maior, B, Si maior. Já aqui ao lado direito, nós temos aqui um C maiúsculo e um M minúsculo. Esse M minúsculo representa um acorde menor. Então, nós temos C, M, que quer dizer Dó menor. D, M minúsculo, Ré menor, E, M minúsculo, Mi menor. E aí por diante, ok? Acordes aumentados. O interessante aqui, que nós temos aqui um C e um símbolo de mais, que representa aqui um Dó aumentado. O que seria um acorde aumentado? O acorde aumentado é um acorde que a quinta é sustenida. Então, no caso de um Dó, nós temos Dó, Mi, Sol. Se esse Dó for aumentado, o Sol é sustenido. Fica Dó, Mi e Sol sustenido. Lembrando que o símbolo de mais, ele já por si só quer dizer que a quinta é aumentada. Temos alguns exemplos que as pessoas escrevem Dó sete mais, então, C sete mais. Na verdade, elas escrevem esse acorde como se ele fosse um Dó com sétima maior. Só que essa escrita representa um Dó com sétima e quinta aumentada, não Dó com sétima maior. Então, temos que ter cuidado com isso, ok? Nos acordes diminutos, como nós estamos vendo aqui, C e o grau ali, a bolinha de grau, quer dizer, Dó diminuto, Ré diminuto, Mi diminuto, Fá diminuto, e aí por diante, ok? Além das formas indicadas nas tabelas acima, é possível indicar acordes em que a sequência das notas é invertida e uma das notas mais agudas é usada como baixo. Para indicar a inversão, utiliza-se a mesma notação acima, indicando qual das notas deve ser o baixo do acorde, separada por uma barra. Por exemplo, se o acorde de Sol maior, aqui no caso G, que é Sol, então vai ter as notas Sol, Si, Ré, for invertido uma vez, teremos G barra B, que seria um Sol com Si. A formação ficaria Si, Ré, Sol. Nós tiramos a nota do meio, colocamos como primeira, então a gente vai partir da segunda nota, entendeu? Si, Ré, Sol. A primeira nota passa a ser a última. Na segunda inversão, o acorde é Sol com Ré, G barra D. A formação fica Ré, Sol, Si. A inversão de qualquer acorde pode ser indicada da mesma forma, bastando indicar o acorde original e a nota que será a mais baixa na inversão. Por exemplo, um acorde com sétima, Sol com sétima, uma tétrade, em sua segunda inversão ficaria Sol com sétima, com baixo em Ré. Então, é interessante, pessoal. Assim, vamos voltar um pouco aqui. O primeiro exemplo aqui acima é um Sol com Si, G barra B. A leitura fica assim, Sol com Si ou Sol com baixo em Si. Já a segunda leitura, que é G barra D, ficaria Sol com Ré ou Sol com baixo em Ré. Entenderam? A última leitura, Sol com sétima, com baixo em Ré. Eu fiz aqui esse pequeno vídeo, que na verdade não é nenhuma aula de teclado, é mais aqui uma forma de tirar dúvida de como ler a cifra. Então, assim, você que nunca tocou nenhum instrumento, esse pode ser o seu ponto de partida para começar a estudar música. Ok?